É possível conhecer alguém incrível num aplicativo de relacionamento? É possível, Mari? Vou responder só assim. Claro. Amor, um beijo. A maioria das minhas alunas, elas começam a namorar a partir de pessoas que elas conheceram no aplicativo. Mas é porque usar esse aplicativo acaba sendo diferente. Não é tipo... Ah, então no aplicativo nada acontece. Não. Você vai montar um perfil interessante, você vai selecionar suas fotos, você vai fazer perguntas interessantes. Então, tem toda uma estratégia para você usar aquilo ali a seu favor e não como uma fonte de ansiedade e frustração. Então, é totalmente possível. As pessoas interessantes, elas estão em todo lugar. Assim como as pessoas que não querem nada com a dureza também estão em todos os lugares. Estão no bar, estão na festa, estão na balada e estão no aplicativo. Todo mundo, né? Então, funciona. Funciona sim. É isso, Mari? Por hoje é isso. É isso, Mari? 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 E aí